E aí galerinha, aqui é o DGS, tá começando mais um vídeo no canal Uma coisa ruim que acontece no inverno aí pra muita gente aí é que chega o inverno e ninguém tem blu, ninguém tem agasalho pra se proteger do frio Opa, mas eu tenho aqui ó, pá, auto estilo pá, cubrindo frio E uma coisa bastante engraçada aí que acontece comigo no inverno é como eu acordo sempre que durmo de meia E também tem muitas garotas aí, muitas meninas que tá falando assim, ah o inverno chegou eu não quero lavar louças nesse frio não Realmente, lavar vasilha nesse frio e aquela água bem gelada é bem complicado, é ruim demais Em compensação também essas mesmas meninas tá procurando um crush pra dormir abraçadinho aí pra passar o frio né não Tá querendo aquele cremoso ou aquela cremosa pra dormir agarradinho, bem quentinho, pá, é só o outro Também não pode faltar aquela parte né que a nossa mãe fala assim, põe a blusa frio, o inverno tá aí, tá chegando o frio hein, enorme frio Ah, eu não, olha o calor tá lá fora, pelo amor de Deus, 10 metros de caminhada depois E tem gente que é tão fria, mas tão fria, tão fria que chega o inverno e eu falo desse tipo aqui ó Nossa, o inverno chegou e eu nem percebi Já eu já tô bastante preparado Mas engraçado que eu saí pra trabalhar de moto hoje e não consegui chegar no trampo Até aquela parte ruim né, cagar aquele vaso frio, pelo amor de Deus Mas é isso, o filme é muito bom, o inverno é top, gosto demais Toma bastante café, chocolate quente, um chadinho, uma sopinha Assista aquela série que você mais gosta, baixa de cobertor, com aquela companhia que você mais gosta E essa nova estação renova nossos sonhos, aqueça com amor nossos corações e traga muita paz Deixe aí nos comentários com a hashtag, hashtag o inverno chegou e complementa a frase aí Deixe aí nos comentários aí que você acha do inverno Se você gosta, o que você gosta de fazer, qual que é a parte ruim do inverno Deixe o seu like cabuloso aí, sapeca o like aí Se inscreva no canal, você que não é inscrito Compartilha esse vídeo com seus amigos no Facebook, no WhatsApp E tamo junto galera, até o próximo vídeo, valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON